Nossa entrevista de hoje é com o ex-vice-prefeito da cidade de São José de Piranhas, Marquinhos Campos. Ele é irmão do deputado estadual Jeová Campos, que na manhã desta sexta-feira ofereceu um café da manhã a Correligionários e também a imprensa aqui em Cajazeiras. Marquinhos, qual o motivo de convidar todo mundo para a sua residência? Para discutir e já planejar as eleições de 2020? Trouxe meu domicílio eleitoral para Cajazeiras, hoje sou eleitor de Cajazeiras, voto o Dom Moisés Coelho, está me entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, estou aqui para somar, para pensar Cajazeiras grande. Essa cidade que nos fez gente, que nos fez crescer, que cheguei nela com oito anos de idade e fui vender ela pelas ruas de Cajazeiras. Então essa cidade já não se viu muito, esse menino que chegou aqui e fui vender panela, fui vender plástico, louço e alumínio, depois veredei pelo mundo, mas nunca essa cidade deixou de me agulhar e me fazer grande. Eu quero dizer uma coisa aqui a você, que nosso grupo político terá sim candidato a prefeito em Cajazeiras em 2020. Temos grandes nomes, temos Alisson, temos Marcos, temos o meu nome, tem Adriano, tem vários nomes. O grupo vai se decidir, tem um deputado de Jeová que coordena isso, está me entendendo? Para que a gente tenha realmente, viu, para que a gente tenha realmente esse pensamento, está me entendendo? De candidatura própria em Cajazeiras, então isso passa tudo, está me entendendo? Para o Chico Mendes, pela minha família, pelos suplentes, pela sociedade civil organizada, pelos empresários e acima de tudo, pelas mulheres e homens descendo dessa cidade. Você disse que o grupo vai ter candidato a prefeito, você seria esse nome? Vamos pensar, porque eu quero dizer uma coisa aqui a você, todo ser que é votado, todo ser que vota pode ser votado, entendeu? Vamos pensar política grande, pensar política maiúscula, pensando nessa cidade. Nosso grupo é um grupo grande, tem vários nomes, tem muitas lideranças, entendeu? Isso a gente vai se decidir na hora certa para dizer. Eu quero dizer a Cajazeiras que estou pronto para servir essa cidade, porque toda a vida ela já me serviu. Essa cidade me fez grande, essa cidade me fez gente, essa cidade me fez aluno, essa cidade me fez em cima de tudo, está me entendendo? A pessoa que sou hoje, eu devo muito a Cajazeiras. E quero agradecer a São José de Piranhas pelos oito anos como vice-prefeito, aquela terra mãe que me colocou na política, que eu deixo lá uma legião de amigos, de lideranças, uma amizade sincera, porque eu não misturo minhas tinta na política. Eu faço política com M maiúscula, eu faço política fazendo o bem, porque na política você tem que nascer para fazê-la mais para servir do que para ser servido. Então, isso é Marquinhos Campos, estou em Cajazeiras de todo coração, está me entendendo? Para dizer que amo essa terra e por aqui estou. E esse comentário da possibilidade do grupo do deputado estadual Jeová Campos se alinhar com o atual prefeito Zé Aldemir, como é que você vê essa discussão? Zé Aldemir já votou na gente, a gente já votou em Zé, quem sabe que Zé não pode votar na gente, entendeu? Eu não descarto alinhança política nenhuma, nem com Carlos Antônio, nem com Zé Aldemir, nem com liderança política nenhuma em Cajazeiras, entendeu? Está pronto para conversar com Carlos Antônio também? Pronto, pronto para conversar com qualquer grupo político, porque eu penso em Cajazeiras, eu não penso em Cajazeiras dividindo com bandeira A, bandeira B, está me entendendo? Posso estar amanhã com Zé, Zé pode vir na minha casa, é meu amigo, Carlos também pode vir, está me entendendo? Eu faço política grande, eu não faço política minúscula, pensando em bandeira A, pensando em bandeira B. Cajazeiras está prezando de um camarada que pense nela com carinho e com amor. Cajazeiras está querendo uma pessoa que pense em emprego e renda. Cajazeiras hoje tem 17 mil alunos universitários, meu amigo, porque aqui em Sousa tem cinco vezes mais o número de carteira assinada do que Cajazeiras. Cajazeiras está prezando, o povo está cansado de bater em porta de político atrás de emprego. Cajazeiras o povo quer trabalho, o povo quer empresa, o povo quer emprego e renda. Cajazeiras está prezando de uma coisa, que a gente se une, as CDL, os empresários, as associações, os suplentes, os vereadores, as lideranças políticas, todos os amigos, está me entendendo? O povo em si, a sociedade, os homens e as mulheres de assento dessa cidade, para a gente pensar a política junto. Quem é que está com Marquinhos e com o grupo de Jeová hoje? Você está vendo aqui muitos amigos, porque na realidade, e eu quero dizer uma coisa aqui a você, nós temos Marcos Barros, temos Alos Voz Violão, João da Coca, Adriano, todos os suplentes, Raimundinho, está me entendendo? É muita gente decente, é muitos empresários, meu padre Chico Mendes, esse prefeito que faz história no sertão. Não é porque faz história, é porque o dinheiro lá dá e sobra, sabe por quê? Ele nem leva, nem deixa ninguém levar, amigo, velho. Então é por isso que estamos aqui, para somar, para se juntar, esse grupo, está me entendendo? Esse grupo que elegeu o deputado Jeová Campos, essa legião de amigos, então vamos pensar política grande, pensar política juntos. O deputado Jeová disse que deixará a vida pública prego batido, ponta virada, Jeová vai realmente deixar de atuar na política como candidato? Eu acredito que não, porque Jeová é um ser político, todo, todo ser um ser político, mas Jeová é um camarada que não olha para o umbigo dele, as causas de Jeová é a causa coletiva, o sonho de Jeová é um sonho pleno, Jeová pensa esse sertão, essa transposição, como um gigante, está me entendendo? Jeová é um deputado muito atuante na Paraíba, jamais ele vai deixar de fazer política, ele pode até sair o nome dele como político, mas eu não acredito nisso não. Você não acha que enfraquece, Marquinhos, o fato de Jeová, atual deputado, reeleito na Assembleia, dizer isso, que deixará a vida pública, não enfraquece esse grupo? Rapaz, na política, porque às vezes você toma algumas decisões, que a política às vezes ela é muito árdua, mas Jeová, eu quero dizer uma coisa aqui a você, um orgulho para o sertão e um orgulho para a Paraíba. Um homem que foi escolhido várias vezes como o melhor deputado da Paraíba, um homem que tem uns projetos, um sonhador, um águia na política de fazer o bem, no coletivo. Jeová não pensa nele, Jeová não pensa no bígodo dele, Jeová pensa no contexto geral, Jeová luta por essa transposição, Jeová luta por várias e várias coisas, como esse é Modiales de Cajazeiras e outras e outras coisas, está me entendendo? Melhoriz para essa nossa região, asfalto, esse asfalto de Buqueirão, Jeová parece um canário, amigo velho. Sabe quantos anos tem Jeová para ter esse asfalto? Tem 12 anos, que só repetindo, só pedindo, agora vai se tornar realidade com o governador João Azevedo. Então são essas causas que me deixam muito alegre em fazer parte do grupo político, não só porque seja meu irmão, mas dessa figura simples e arretada com o deputado Jeová Campos. Obrigado.